O que é o Cearense? O que é o Cearense? Ok, antes do senhor fazer a pergunta ao candidato Eunice Oliveira, o candidato Eunice Oliveira solicitou pedido de direito de resposta. O nosso setor jurídico vai analisar e essa resposta, então, essa decisão vai ser informada para o senhor no início do próximo bloco, de acordo com a regra do debate. O candidato, então, agora o senhor precisa revelar o porquê do seu pedido de direito de resposta. Porque o candidato Camilo Santana faz uma acusação de que eu estou mentindo, que eu estou vilipendiando nas insinuações dele. Só isso. Ok. No próximo bloco teremos... Bom, antes de dar início a este último bloco do debate, eu preciso informar, então, a decisão do setor jurídico da emissora. O pedido de direito de resposta do candidato Eunice Oliveira não foi concedido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí